Música O Ministério da Educação divulgou a lista das tecnologias educacionais com inscrições validadas para educação básica. A plataforma de alta inovação educacional Explorum é a primeira empresa de aprendizagem criativa híbrida a ser selecionada pelo MEC após avaliação. Para contar um pouco sobre como esses novos conceitos serão parte de todas as escolas, recebemos no Na Ordem do dia de hoje o cofundador da plataforma educacional Explorum, Eduardo Azevedo. Olá Eduardo, tudo bom? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. A Base Nacional Comum Curricular, ela tem falado muito de competências e habilidades, que é o protagonismo dos jovens, né? A Explorum, ela traduziu isso de que forma na sua linha de trabalho? Pois é, a gente está trabalhando desde sempre, a Explorum quis misturar coisas porque nascemos dentro de um FabLab, trouxemos, ajudamos a trazer o primeiro FabLab para o Brasil, que era o Garage FabLab. A partir daí a gente criou um hardware, na verdade, denominado Explorum, que a gente não sabia que ia dar o nome à marca. E que aí a gente, a partir desse hardware, começou a misturar metodologias, trabalhando com conceitos de Arduino, para ser mais um pouco técnico aí, muita gente pode não saber o que é Arduino. É uma plaquinha de automação que a gente descobriu que poderia ser usada dentro de um sistema educacional. E como você ensina pessoas a trabalhar em uma placa que parece ser tão complexa? A gente começou a trabalhar, poxa, e se a gente ligar essa placa, há projetos que façam algum sentido na vida da pessoa que está usando. Na época a gente não era só alunos, né? A gente nem pensava nisso. E a gente começou, bom, vamos fazer um alarme para o quarto de uma criança. Vamos fazer um sistema de irrigação de planta para a sala, para a mãe. Vamos fazer um sensor de estacionamento, um detector de presença dentro de sala de aula, quantas pessoas estão ali, etc. Então eram projetos reais que a gente foi se dando conta que aquele kit que a gente tinha, ele atendia essas coisas. E aí os projetos foram sendo desenvolvidos. Quando o MEC começou a trabalhar com a Base Nacional Comum Curricular, vários daqueles projetos já estavam meio prontos. Foi aí que a gente trabalhou com a adaptação das matérias em cima dos projetos. Então isso já estava um pouco pronto. A gente teve um pouco de, talvez, de... Não se for, foi um pouco de agressividade no termo mais do empreendedorismo, falando que a gente começou a fazer coisas mais avançadas, achando que a gente um dia pudesse usar. E de fato aconteceu. Que bacana. Ouvindo você falar, me parece assim que ela foca um pouco mais a robótica. Mas não, você está me falando que ela é interdisciplinar a plataforma? Uma ótima pergunta sua em relação à robótica e a aprendizagem criativa, que emprega também o uso de várias habilidades e a robótica é uma delas. Robótica e maker. O que é isso? Robótica, a gente pode, sendo bem simplista aqui na explanação, a robótica ela trabalha com o sistema mais guiado de aula. Ou seja, você tem um guia e você segue aqueles passos. Até porque são projetos complexos de eletrônica, conceitos de mecatrônica. O maker, ele está mais apegado à questão da criatividade. Ou seja, você explora mais e explora mais tanto a criatividade quanto os recursos abordados. Ou seja, a gente faz projetos com materiais reciclados. Na robótica você usa menos isso. Você usa mais, as pessoas lembram muito de robozinhos, carrinhos de controle e tal, foguetes e tal. Isso, invariavelmente você não usa materiais reciclados. No maker é mais aprendizagem, a gente fala de computação física, física do termo físico e tátil. De como você emprega aqueles recursos que você pesquisou no seu entorno, na sua casa, na rua, no seu bairro. Você pega aqueles materiais e aquele composto de recursos você vai criar algo em cima daquilo. Então isso está muito empregado em cima da criatividade e não em cima de um guia. Essa é a diferença básica de robótica e maker. No entanto, os dois estão dentro do guarda-chuva de aprendizagem criativa híbrida. Eu queria que você me explicasse um pouco mais sobre como é a plataforma Exploron. Como os professores podem utilizar. Me dá um exemplo de uma aula prática. Como que funciona? Até lembrando que a gente tem uns cards dentro do nosso site. Tem lá exemplos de aula. Então a gente, se alguém quiser ver, Exploron.com.br tem lá cards que explicam aulas práticas. Como eu emprego determinada aula num projeto de ciências, ou de matemática, ou de língua portuguesa. Hoje como é que a plataforma, o sistema funciona? A gente trabalha exclusivamente formando professores. Isso foi desde sempre. A gente sempre acreditou que essa mudança da educação passa sim pelo professor. Não adianta falar, o professor não sabe programar, o professor só quer dar aula de português, de matemática, de física. Ok, temos um novo mundo aí. Temos novos alunos dentro de sala de aula. Então a gente precisa entender que o professor, a gente precisa dar a chance do professor, pelo menos falar assim, olha, você quer entender sobre isso? Você acha possível criar alguma coisa? A partir do momento, ele vai tomar a decisão. Cabe a nós levarmos a ele uma tecnologia diferente que ele possa consumir de forma rápida. Talvez essa seja a maior inteligência. Os projetos todos são práticos. Na primeira aula com os professores, eles constroem um projeto que se chama Circuit Paper, que é um circuito que ele faz um crachá eletrônico com LED piscando, em 50 minutos ele faz alguma programação básica. Fala, nossa, eu nunca pensei que fosse fazer nada funcionar. Então, a plataforma ensina professores a ter uma nova dinâmica de aula. Quem emprega o tom com os alunos são os próprios professores. A gente fica aí meses dentro da minha escola formando professores. Inclusive, os professores são resistentes à tecnologia? Essa questão de você trabalhar com professores que não estão aptos, ou se julgam inaptos a trabalhar com tecnologia, chama bastante a nossa atenção, porque é onde a gente mais vê que tem uma entrada. Porque o professor não é que ele não sabia, ele não tinha condição, ele não tinha as ferramentas para entender. E a Exploron levou alguma coisa prática para eles. Porque na cabeça deles a programação era você ir lá escrever código. Jamais ele ia fazer aquilo. Quando você fala assim, olha, programação é computação com programação de mesa, você liga coisas, que é o princípio da internet das coisas, você liga duas coisas mesmo e elas funcionam, se conversam. E uma terceira acontece, quando a gente explica essa lógica, as coisas começam a fazer sentido na cabeça dele. Então, talvez faltasse acreditar que o professor, sim, pode ser um vetor também da programação de mesa. Entendi. E pelo que eu percebi, o foco da plataforma hoje são as escolas particulares. Mas vocês têm projetos para expandir também para as escolas públicas? Hoje a gente começou com as escolas privadas, começou em São Paulo, hoje a gente já está em cinco estados, estamos em 26 escolas, temos também um projeto social muito interessante na Zona Sul de São Paulo, no Capão Redondo, com 160 jovens. Aliás, quando a gente criou, a gente queria que tivesse um viés muito forte social e é isso que a gente teve a oportunidade de fazer. Tem uma empresa grande de eletroeletônicos nos apoiando. e a gente acredita que essa questão social, por ela ser muito simples e fácil, ela requer poucos recursos de infraestrutura, ela pode funcionar de forma offline, ela precisa de uma mesa, de um kit e do conhecimento do professor. Todo o resto usa material reciclado. Então, qual que é o nosso maior esforço? É gastar ou investir horas no professor. O resto ele vai fazer sozinho. Todo o sistema funciona em torno do conhecimento de alguém, no caso do professor. Hoje a gente começou com escolas particulares, mas o mesmo sistema, de forma um pouco adaptada, vai ser implantado para escolas públicas, por isso nós escrevemos a Exploro no guia de novas tecnologias do MEC. E aí acabamos sendo listados como uma tecnologia inovadora. E quais que são as séries de público-alvo? Hoje a gente está trabalhando com o Ensino Fundamental 2, sexto ao nono, foi aí que a gente entrou com o MEC. Nas escolas particulares a gente faz uma adaptação desse conjunto de livros para o Ensino Fundamental 1. E aí o Ensino Médio, que seria uma próxima etapa, a gente está aguardando, porque também nem o MEC votou ainda, então a gente está esperando qual vai ser o próximo passo. Mas algumas escolas que já têm aulas no Ensino Fundamental 2 já estão implantando de forma... Como eles conhecem o método, acabam implantando de forma intuitiva, eles estão implantando até com sucesso em duas escolas. Bacana, Eduardo. Olha, por hoje é só. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Essas informações foram relevantes para você? Deixe seu comentário. Aproveite para dar um like neste vídeo e se inscreva no nosso canal. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri